Amor, eu vou fazer um creme de milho, tá? Aí, vou fazer um creme de milho. O meu é desse aqui de sachê, mas vocês podem usar aquele de lata também. E vocês vão precisar de duas colheres de maisena. E duas colheres de manteiga. E dois copos de leite, tá? Se vocês preferirem também, vocês podem usar o creme de leite, tá? Eu tô dando uma opção também pra vocês fazerem de outra forma também. Então, vou fazer tudo no liquidificador. Então, bora lá. Agora, eu vou botar o meu milho aqui, tá? Com água, tá? Vocês podem botar com a água que vem na latinha, tá? Ó, já botei meus dois copos de leite aqui, tá? E agora, eu vou bater. Quando eu bater... Eu vou bater e depois volto com vocês aí, pra não ficar aquele barulho, né? Meu amor, lembrando que eu botei também sal, tá? E as duas colheres de maisena, tá? E agora, eu vou botar o tempero. O meu tempero já caseiro, tá, meus amores? Mas vocês podem botar sazão, o que vocês tiverem na casa de vocês. Eu vou botar o meu é caseiro, tá? Que vai alho e cebola, tá? E agora, eu vou botar o meu é caseiro, tá? E agora, eu vou botar o meu é caseiro, tá? E agora, eu vou botar o meu é caseiro, tá? E agora, eu vou botar o meu é caseiro, tá? Tchau. Tá, finalizei aqui meu creme de milho. Olha que delícia, meus amores. Chega tá saindo aquela fumacinha, tá, meus amores? Olha que lindo isso, ó. Vocês podem... Ah, gente, uma ideia aí também. Se vocês quiserem também botar um milho, depois vocês batem, né? E depois outra lata, vocês botam um milho aqui, ó, pra decorar. Fica bem bonito também. Fresquinho, meu Deus do céu, muito bom. Se vocês gostaram desse vídeo, curta aí, comente aí nos comentários aqui, tá? Se vocês fizerem esse creme de milho, tá, meus amores? Compartilhe também nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. E tá, meus amores? E ficou, olha, que delícia, ó, ó, ó. Eu deixei uns pedacinhos também, olha. Olha. Ficou muito bom mesmo, tá, meus amores? Até o próximo vídeo. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá, meus amores? E o bolo, meus amores, eu acabei apagando aqui, tá, meus amores? Como ficou sem imagem lá, aí, meus amores, como eu já tinha limpado a memória do meu telefone, Então, não tinha como, é, não tinha como jogar de novo pra vocês aí. Mas eu vou ficar levendo dessa vez vocês aí, o bolo recheado e o decorado, tá, meus amores? Espero que vocês entendam, tá? E também não gravei a festinha, né, meus amores? Porque não foi assim festa, só foi aí, só aqui, só foi eu, meu pai e meu irmão e meu tio, tá, meus amores? Então, não foi festa. Como ia também parecer criança, então, eu achei de melhor não mostrar, meus amores. E eu vou finalizar aqui com vocês. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo.